é domingão bom demais né tô aqui perto aqui ó da cachoeira aquela cachoeira lá cachoeira de taipu aquela ali tem uma cascata ali também tá caindo a cascata lá cascata aqui cheio de peixe pegou peixe tão grande aqui só para você ter uma ideia para limpar o peixe tirar a escamba precisou de duas inchadas para raspar o peixe para raspar tirar a inchada não é fácil não é fácil não o tanque aí não é fácil não nossa senhora vou mostrar o tamanho de peixe para vocês eu já até limpei o peixe que não cabia no visor do celular vocês tem noção mostra aí o peixe aí para vocês aí ó o peixe já tá limpinho já cortadinho bonitinho na pia aqui aqui que nós corta aqui ela vai fritar né gente é peixinho bom domingo aí para vocês fritar um peixinho tchau obrigado é isso aí para vocês verem né nós pega o peixe agora eu vou passar o peixe frito para vocês bom também bom também aí ó que beleza porçãozinha de peixe dominguinho tem mendoim tem cervejinha tem tem a paisagem ó tem o milho plantado tem a rocinha ali embaixo ó beleza um abraço para vocês um bom domingo domingo ó delícia tchau